Olá, meu nome é Temer, eu sou o CEO da empresa G4B, que é uma empresa focada em soluções de pós-vendas para produtos de tecnologia, telecomunicações e eletrônicos de forma geral. Eu conheço a All Experts há 25 anos, quando o Luiz Henrique Casaretti proferiu o primeiro treinamento para os nossos colaboradores. Desde então a gente tem uma parceria de sucesso e o que eu tenho a comentar é que o nível de comprometimento e de conhecimento que o Luiz Henrique Casaretti tem faz com que os colaboradores que participam nos treinamentos tenham o maior aproveitamento possível, enriquecendo sem dúvida toda a sua bagagem de conhecimento. Eu recomendo All Experts.